Pessoal, eu estou aqui no Fato A com a Jardim Esmênia em São José dos Campos e aqui sim uma ótima opção para você investir em moradia. Mônica, fala para a gente sobre os apartamentos. Apartamentos de dois e três dormitórios com suíte e varanda. Dá uma olhadinha nessa planta. Sem falar das condições especialíssimas de pagamento. Unidades com valor a partir de R$ 141 mil. Já que estamos falando de um clube, aqui você tem disponível para você quadra poliesportiva, piscinas, salão de jogos, fitness, espaço juvenil, espaço mulher, salão de festas adulto, espaço gourmet, salão de festas infantil, brinquedoteca e muito mais. Estamos num terreno de 25 mil metros quadrados com apenas quatro torres. Olha só, chegou o momento de você investir em moradinha, apartamento para você. Vem aqui no plantão de vendas e visite o apartamento decorado. Todos os dias, das nove da manhã às oito da noite. Estamos na Charles Diamond, em frente ao poliesportivo. E o nosso telefone, 3902-8181. Fato Aqua, um clube esperando por você. Está fazendo o que ainda na sua casa? Vem pra cá. Vem, vem, vem.